Olá, eu tenho certeza que você já ouviu falar ou já tocou nos nossos pianos digitais da série P. Hoje eu vim aqui apresentar para vocês os novos modelos dessa série incrível. Eles estão repletos de avanços e tecnologias que com certeza vão te ajudar no seu desenvolvimento musical. Eles possuem 10 sons, 10 músicas pré-definidas e 10 músicas de demonstração. Além do design compacto, o P145 e o P143 possuem uma tecnologia exclusiva da Yamaha chamada GHC. Essa tecnologia traz mais leveza e dinâmica na hora de você tocar as teclas. Eles também são compatíveis com os aplicativos gratuitos e exclusivos da Yamaha, o Smart Pianist e o Rack & Share. Eles contam também com conectividade MIDI e áudio, para você poder ouvir suas músicas favoritas direto do seu dispositivo inteligente. O som agora está mais potente e você pode ainda aumentar o volume geral do instrumento com a função Sound Boost. Isso e muito mais você encontra nos nossos modelos P145 e P143 da Yamaha.